O espaço Harvard Medical School em Portugal falamos hoje de varicela, uma infecção contagiosa que, como é do conhecimento geral, causa erupção cutânea por ser um problema que afeta muito as crianças. Está na edição da manhã a pediatra Maria do Céu Machado. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda uma vez mais. Como é que se dá o contágio? O contágio é pelas secreções pela boca e pelo nariz. E normalmente é um dia ou dois antes de aparecerem aquelas vesículas na pele e depois mantém-se enquanto as vesículas não se transformam em crostas, de maneira que dura uma semana. As crianças com varicela durante uma semana contagiam as outras. Há outras manifestações para além das berbulhas que são o mais comum? As berbulhas são o mais comum e o diagnóstico é clínico. Às vezes pode haver alguma confusão, por exemplo, com picada de inseto, mas as vesículas da varicela aparecem sempre na cabeça e no pescoço e na cara. E portanto, normalmente não há confusão no diagnóstico. Já aqui disse que dura sensivelmente uma semana. Neste período, que cuidados é que devemos ter? Bem, as complicações da varicela, para além das referidas ao próprio vírus, são as resultantes da coceira, porque dá muita comichão. E portanto, muitas vezes os pais pensam, não se deve dar bem, mas deve. E às vezes, duas vezes por dia, se houver muita comichão. No que é que isso ajuda? Ajuda a aliviar a comichão e portanto a criança não coçar e não infectar, porque se infectar vai ficar com cicatriz e com marca e vai demorar mais tempo a passar, obviamente. O tratamento, há quem diga que isto não tem tratamento, que passa naturalmente ao fim de uma semana, mas também há casos mais complicados. Há um antivírus, chamado ciclovir, nome genérico, e que realmente faz com que os dias de doença sejam menores e a criança tenha uma varicela menos intensa. Mas como a varicela é uma doença benigna, normalmente não se utiliza em crianças saudáveis. Agora, como é altamente contagioso e dentro da mesma casa, o segundo irmão, por exemplo, se há uma criança que teve varicela, o irmão ou irmãos vai ter uma carga viral muito maior, porque está ali uma série de dias a receber vírus do irmão mais velho ou mais novo, que já está com varicela. E, portanto, se for uma criança pequena, vale a pena, no segundo irmão, na mesma casa, utilizar esse medicamento, que é uma espécie de antibiótico, antiviral, antibiótico para a varicela, desde que seja utilizado logo no primeiro dia de doença, porque se as pintas já apareceram, as vesículas... Não vale a pena? Não vale a pena. E há forma de prevenir a varicela ou não? Há vacina. Há vacina desde há uns anos. Em alguns países, a vacina faz parte do plano nacional de vacinação, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos. Em Portugal, não faz. E isso é um problema muito importante que está a pôr, porque quando as crianças são vacinadas de forma universal, e, portanto, a vacina está no plano, vale a pena vacinar. Se não está no plano e não se vacinam todas as crianças, não devem ser vacinadas. Então, no caso português, não vale a pena vacinar? Não é não valer a pena. É mais do que isso. Porque, repare, se é vacinada uma criança ou outra, porque os pais resolvem comprar a vacina, porque o médico aconselhou, se não... Há casos especiais que eu depois já vou falar. O que é que acontece? Aquela criança fica vacinada, mas depois está numa escola onde há 10 ou 20 que não estão vacinadas. Como não sabemos ainda bem quanto tempo a vacina vai proteger, aquela criança vai ter varicela mais tarde, na adolescência ou na idade adulta, que provavelmente é mais grave. E quais são os casos especiais? Os casos especiais são os bebés muito pequenos ou... Esses devem ser vacinados? Esses, se tiverem algum problema, devem ser vacinados. Ou crianças que tenham algum tipo de doença crónica, imunodeficiência, façam, por exemplo, tratamento com cortisona. Os adolescentes, se não tiveram varicela, as grávidas, por exemplo, normalmente não se tem a noção, mas a varicela no fim da gravidez é especialmente perigosa e pode determinar a morte do recém-nascido. Porquê? Como é que isso se faz? É muito engraçado porque se for na semana antes do parto, a mãe passa os vírus para o bebê, para o feto, neste caso, mas ainda não tem anticorpos suficientes para passar para o bebê. O bebê vai nascer e vai fazer uma varicela gravíssima com os vírus maternos, mas sem ainda a defesa da mãe e os anticorpos. E é de verdade que quem tem a doença em criança fica imune? Nem sempre, porque se for uma criança... Sempre ouvimos dizer isto, é daquelas doenças que tem-se uma vez, quando já se teve, não há problema. Nem sempre, se a criança for muito pequena e fizer uma forma muito ligeira, pode voltar a ter varicela. E, suponha que é uma criança pequena e que decidimos que fazíamos o tal antiviral, o aciclovir. E começamos logo no primeiro dia. A família fica muito contente porque dois dias depois já não tem nada. Mas às vezes um ano depois se tem varicela. Porque quando voltava a ver varicela na escola ele não ficou imunizado. Ou seja, utilizámos o medicamento tão cedo que a criança não fez anticorpos para ficar imune. Se não fazemos esse medicamento e temos a varicela da forma tradicional a semana inteira e depois ficamos bem. Aí há essa imunidade, como é que isso explica? Não, nós quando somos infectados por um vírus, o nosso organismo faz anticorpos contra esse tipo de vírus. Mas o organismo tem que ter tempo para fazer os anticorpos. E tem que ter vírus em circulação suficientes para reagir com os tais anticorpos. Portanto, se nós aligeiramos a varicela porque demos o medicamento, o organismo não vai fazer anticorpos. Tem que ser varicela à séria, passando aqui a brincadeira, porque o assunto não é para brincar porque se trata de uma doença, mas tem que ser varicela à séria para depois se conquistar essa imunidade. Exatamente. Eu acho que a mensagem é que a varicela é uma doença benigna na maioria dos casos. E portanto, se não há razão nenhuma, se a criança é uma criança saudável, é deixar de ter a varicela sem ter grandes medicações, porque assim faz os anticorpos corretos e vai ter imunidade para a vida toda, com certeza. Doutora, muito bom dia. Muito obrigada pela sua presença e pelos seus torcimentos nesta edição da manhã. Passam minutos das...